Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento, ótica pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado, em boas mãos. Madeirinha Santa Emília, do vereador Aldérico Islongo, tudo pelo melhor preço. É o Maurício com a bola, faz o breque por ali, faz a inversão de jogo na tentativa do Pedro. Pedro vai pegar a bola, jogar lá pelo lado esquerdo, correriu, tem a marcação do garotinho Bertucci. Ainda o Pedro ganhou do Bertucci, tem o Pedro aí na bola por ali, tenta jogar, conseguiu para o Aldé, dominou, bateu. Gol! Do Industrial! Jogada do Pedro, ganhou na velocidade do Bertucci, colocou para trás, André dominou, bateu, colocou no canto direito do goleiro. Rebolino, um para o Industrial, zero para a MBR Didio, aos sete minutos e meio. Aos sete minutos, nós vinha convocando, dizendo nos comentários que a equipe do Industrial estava se portando melhor que a MBR. No caso, a primeira bola ali, teve um cruzamento da direita, agora pela esquerda só escorou e o André com facilidade colocou no canto direito do Rebolino, um a zero para o Industrial. Vai movimentar ali dentro da área, tem mais laranja do que do Industrial, mesmo assim, vem no primeiro pau, curto, corte foi do garotinho Felipe. Mais um escanteio, cobrou curto lá o Industrial, sobrou por lá, vai colocar, gol! Ele com a camisa do número sete nas costas, André parando o cruzamento que veio lá do lado esquerdo pelo pique. E é Industrial 2, MBR zero aos vinte e dois e meio do primeiro tempo, Didio. Novamente, a equipe do Industrial, pelas pontas, fazendo a sua jogada, acaba trazendo o 2 a 0, né? Porque na tentativa de concluir em gol, acabou adquirindo o escanteio e no escanteio uma bola bem trabalhada, acabou cruzando para dentro da área. E André somente, sozinho, sem marcação nenhuma, acabou só desviando, fazendo 2 a 0 no placar. Neco tenta jogar pelo meio, melhor para a MBR, Bertucci. Ali é perigoso, colocou para o João, Bertucci. Pode fazer, pode fazer, pode fazer, bateu em cima da marcação, afasta! Afasta a zaga! Garotinho na vinte e dois ali, o Dart colocou para fora, poderia ser o primeiro tento da MBR diminuir no primeiro tempo, mas não foi dessa vez. Bertucci tem lateral ali para fazer, melhor dizendo, o escanteio para fazer a cobrança. Vai movimentar, autorizado pela senhorita Aline. Autorizou o Bertucci, vem no primeiro pau, gol! Gol! Aos 46 minutos, no apagar das luzes da primeira etapa, Bertucci cobre o escanteio no primeiro pau, João Pena diminui. MBR 1, Industrial 2, Didio. É o que nós vinha comentando, esperamos que eles alcancem alguma coisa para ter equilíbrio no jogo. A equipe do João Pena vinha fazendo alguma jogada ali, não tinha ganhado nenhuma bola, todas as divididas, os toques de passe tinham tudo tido dado no pé do adversário. E ali aproveitando, por isso é bom o futebol. João Pena ali, sem uma grande atuação, acabou no primeiro pau só desviando, fazendo dois a um no placar. Portal Agora Notícias, videotape, você acompanha do Campeonato Municipal de Barracão, também do Campeonato Regional de Futebol Amadores de Futebol de Campo e também do Campeonato Aesupar de Futsal, edição 13ª edição. Eu, Marcos Prudente, volto para o segundo tempo, já já com vocês. Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento, ótica pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado, em boas mãos. Madeirinha Santa Emília, do vereador Aldérico Islongo, tudo pelo melhor preço. Bom, estamos aqui com o atleta Bertucci. Bertucci, no apagar das luzes do primeiro tempo, cruzamento, desconto, segundo tempo, o que fazer? Ah, temos que melhorar, né? O nosso time está muito atrás, estamos dando um chutão para frente, e o nosso meio, nesse momento, aqui, os cabezas de ar estão ficando muito para trás, deu rebote, está sendo tudo deles. Aí, o nosso time não consegue jogar, está só no chutão, bate e volta, bate e volta. Nós temos que melhorar isso daí, tentar jogar mais pertinho, todo mundo jogar mais perto, não deixar esse buraco no meio. Principalmente, tentar ganhar o meio-campo, como você acabou de salientar aqui, não deixar esse buraco no meio, que é onde sai aquele passe mais qualificado, ao contrário da ligação direta, né? Isso, isso. Então, o nosso time está jogando na defesa e no ataque, está deixando o meio aberto, né? Daí, a bola de rebota está sendo sempre deles, toda segunda bola está sendo deles, nós temos que acertar isso daí, tentar dominar o jogo pegando essa segunda bola. Se depender do Bertucci, surpreender a equipe? Ah, temos que ir para cima deles, né? Para na hora da derrota, fica difícil para classificar, né? Tá certo, obrigado Bertucci, bom segundo tempo. Técnico negro da equipe do Industrial, vamos aqui conversar com ele, pegar uma palavrinha. Primeiro tempo, 2x0 para o Industrial, uma vitória parcial, que também dá uma respirada na equipe, mas mesmo assim não garante a classificação direta. Com certeza, o nosso time até agora está jogando bem, eu acho que o placar é até injusto, mas ele dá mais gol para nós ainda. Vamos tentar o segundo tempo, ganhar ou perder para nós, perder, se perder é azar. Se nós ganhar, vamos ganhar bem hoje, nós vamos partir para cima. Mas levou ali um gol no último minuto, último lance, digamos assim, da partida, um azar. Faz parte, acho que bobeamos ali atrás, o time levou o gol, mas bola para frente, podemos pensar nesse gol aí, temos ganhado 2x1, o time está jogando bem, está se comportando bem dentro de campo e vamos partir para o segundo tempo para fazer mais. Esse é o objetivo do time. Tá certo, obrigado negro. Vamos ver se nós conseguimos uma palavra aqui com o André, ele que foi um dos destaques do primeiro tempo. André, o que fazer para continuar esse nível aí do Industrial para a segunda etapa? Ah cara, continuar tocando a bola, trabalhando bem, o time está bom, vamos reforçar mais do meio para frente, vamos ver se nós conseguimos manter o resultado, ganhar a partida. Se depender do André, com toda certeza, a movimentação continuará. Então vamos aí, vamos correr até o fim. Tá certo, obrigado. Falou aqui o André. Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento. Ótica Pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado, em boas mãos. Madeirira Santa Emília, do vereador Aldérico Islongo, tudo pelo melhor preço. Não deixe de conhecer e saborear um lanche do Lanches K2. Avenida Arnaldo Busato, em Barracão. E você, de Barracão, Diniz, faça sua reserva pelo telefone 4991766017. Lanches K2, a rota certa para o seu lanche. Esse aí o André, pode ser o terceiro, pode ser o da música. Caiu o pênalti. Penalidade máxima a favor da equipe do Industrial. Caiu o André. Reclamação do Bianchi em cima da Aline. Mas ela não vai voltar atrás. Pênalti para o Industrial, que pode ser o terceiro, o Tidio. É, uma bola jogada no contra-ataque da equipe do Industrial. O André acabou cortando a bola para a direita, para favorecer seu pé direito. Acabou tomando, deu um corte no cara. O cara acabou dividindo e até passando a perna dele. Para mim, foi pênalti. Pênalti, então, para a equipe do Industrial. E é o pique que vai fazer a cobrança. É o pique que vai fazer a cobrança. Rebolino está debaixo da trave. O Rebolino é pegador de pênalti. O que nem diz o outro, o pique que não se bobeia. Autorizado, bateu. Gol do Industrial. Ele, garotinho, com a camisa de número 4 nas costas. Cobrando pênalti aos 18 minutos. Amplia, Industrial 3, MBR 1, Didion. É, a equipe da MBR agora fica um pouco mais difícil. Mas não pode que chegue ao alcance. Na batida, o Marcelo, como um bom defensor, acabou não tendo a mesma sorte de outros jogos. E o pique com o pé direito acabou deslocando ele, goleiro para um lado, bola para o outro. E também o Wellington na equipe da MBR. Industrial com a bola em campo. Tenta fazer a jogada por ali. Caiu. Esse aí é o pique. O pique tentou jogar para o André. Pode ser o terceiro. Pode ser o da música. Colocou lá para trás. Pode fazer gol. Gol! Do Industrial. Ele com a camisa de número 8 nas costas. O Bud. Tocou para trás o André. E o Bud não desperdiçou. Agora, 31 minutos e meio de partida. Industrial 4, MBR 1. E pode sacramentar também, né, Didi? Ou não? É, nós vinha comentando aí no jogo. A equipe da MBR, ela se jogou muito para frente. Adiantando a sua zaga e numa bola enfiada, num contra-ataque. Aí acabou indo para a ponta esquerda ali, cruzando somente para o Bud. E o Bud só complementando, deslocando o goleiro Marcelo, fazendo 4x1 no placar. Já, já, nós vamos identificar ali quem é o garotinho na camisa número 21. Saiu o Thiago. E também saiu o Pedro para a entrada do outro atleta. Agora, resta saber quem. Camisa de número 16. Camisa de número 16. Olha só, vai movimentar, bateu o gol. Gol! Aço, aço, aço. É do camisa de número 21, Bertucci. De fora da área. Viu? Ou não viu? Mas o importante que bateu. De cobertura guardou. Desconta, agora, neste exato momento, Industrial 4, MBR 2. Golaço do Bertucci, do bico da grande área do lado esquerdo lá, Didio. É, o Jorge, apesar de ser veterano, é um jogador que bate muito bem na bola. E agora ele teve a felicidade de pegar muito bem na bola, fazendo um golaço, como você fez a narração aí, fazendo 4x2 no placar. Clevers. Vai lá, movimentou, tiro de... Ou seja, reposição de bola por ali. E briga o Bianchi. Ganha o Bianchi, sobe para o Buchecha, na meia por ali, recupera o Ná. É ainda o Ná com a bola, caiu o Buchecha. É o Ná ainda que está com a bola por ali. Tem a marcação do David. Colocou lá pelo lado direito para o Budi. O Budi colocou para o Ná. Pode fazer! Gol! Do Industrial! Ele com a camisa de número 6 nas costas. O Ná colocou no fundo do barbante. Agora, Industrial 5, MBR 2, Didio. Novamente, a equipe da MBR, o Buchecha, perdendo uma jogada em contra-ataque. Acabou pedindo a falta ali, não marcou até porque não era. E aí, no contra-ataque fulminante, a equipe do Industrial acabou fazendo seu quinto gol. Nã fazendo 5x2. 5x2 no placar. Não foi esse aí, com toda certeza, o placar que a equipe entrou para conseguir nessa tarde. Mas tem mais um jogo ainda contra o Siqueira Belo, que pode vir a classificação no Municipal. Boa tarde! Na verdade, o jogo eu esperava pelo menos um empate, né? Mas o time dos caras é muito bom, só piazado, mas toda piazada corre ali. E o que sobrou para eles, faltou para nós hoje, que foi a tal da vontade, né? Já jogaram muita bola e nós ficamos dormindo hoje. E agora, como você vê a equipe dentro, não só da competição do Municipal, mas também chance de classificação aí para atar essa cidade? Esperamos, por exemplo, ir para atar essa cidade, né? Que seria a chave mais fraca daí, né? Esperamos aí que possamos classificar aí e fazer um bom campeonato. Mas também não é impossível vencer o Siqueira Belo e conseguir uma vaga aí para a próxima fase do Municipal. Não, não. Futebol é futebol, né? Como diz, é 11 contra 11, é antelinha. Mas o time deles é bom, não é por acaso que eles são os atuais campeões, são um ótimo elenco deles. Mas vamos ver que esperamos, pelo menos, fazer uma boa partida, não sair cada derrota contra eles está bem. Tá certo, falamos aqui com o goleiro Marcelo. Sucesso para você, Marcelo. Obrigado, precisa de comentar. Obrigadão, vamos lá então. O lateral Thiago, da equipe do Industrial, precisava vencer para ficar, digamos assim, esperando os resultados das outras equipes para mais um papel de vocês, vocês fizeram, que foi vencer. Fala para nós esse jogo. O professor Nego mudou a postura do time, jogou com os laterais adiantados e deu certo, né? Conseguimos fazer cinco gols. Falhamos duas vezes, tomamos dois gols, mas valeu o esforço do time. E agora vamos esperar para ver o que vai dar aí para frente. E sobre a sua atuação hoje, aí passe também em velocidade pelo lado direito? É, característica do jogo, né? Velocidade. E o professor autorizou avançar mais no ataque. Aí eu fiz o meu papel, acho que joguei e não joguei 100%, mas eu acho que ajudei bastante a equipe. E se os deuses do futebol ajudar o Industrial e conseguir classificação para essa cidade, com toda certeza aí, buscar outros ares nessa competição? Ah, daí já é diferente, né? Mata-mata. Daí se a gente conseguir a classificação, vamos para cima, daí não tem que perder. Daí quem perdeu está fora, vamos para cima e vamos tentar jogar bem igual hoje, tentar um bom resultado. Tá certo, obrigado Tiago, sucesso para vocês. Valeu, sucesso Marcão. Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento. Ótica Pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado, em boas mãos. Madeirira Santa Emília, do vereador Aldérico Slongo. Tudo pelo melhor preço. Isso. Obrigado.